Identidade, autenticidade, confiabilidade. Estas são as palavras que vão alinhavar nossa lição. A lição do próximo domingo. A paz do Senhor, sou o pastor Emílio Enkline e estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, aproveitas para inscrever, dá o seu joinha e compartilhar esta lição que é muito importante. A lição de número 7 será ministrado no domingo, dia 16 de agosto de 2020, com o seguinte título, O povo de Deus deve separar-se do mal. O textuário nós encontramos em 2ª de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática inserida na lição diz o seguinte, O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e elimina, extingue a santidade. Vamos para a nossa lição e vamos ver na nossa introdução algumas coisas importantes. Quase sempre a gente dá uma revisada no que já havia passado, mas observe esses dois textos que eu anotei para você aqui. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 14. Olha este outro texto, Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido. 1 Pedro 2, 9. Desde que o povo de Deus saiu do Egito, teve o erro, praticou o erro, a negligência de trazer consigo e de permitir uma mistura de gente, uma mistura de povos pagãos juntos, que influenciaram, que levaram o povo a pecar, que desviaram a adoração do Deus verdadeiro. E Deus sempre usou os seus profetas para adverti-los e dizer, sai do meio deles. Em tempo de que se fala de tantos preconceitos e coisas assim, alguém vai dizer, Mas Deus não ama essa gente? Deus não ama esses povos? Claro que ama. Deus ama e os quer salvar. O que Deus não concorda é com suas práticas iníquas. Deus não concorda com suas práticas pecaminosas. E Deus não quer que o seu povo adquira, venha absorver esse tipo de prática que faz mal para o povo de Deus. Deus é santo e ele quer isso de seu povo. Ao retornar do cativeiro, houve uma averiguação. Ao retornar, o povo judeu recebeu uma seguinte ordem. Eles já haviam ido para o cativeiro por causa desta mistura, por causa da desobediência, por causa dessa negligência. Então, quando é decretado a volta, eles fizeram fila. Eles passaram por uma restrição. Vamos fazer uma triagem. E nesta triagem descobriram que muitas pessoas não poderiam retornar para Jerusalém. É incrível isso. Eles precisavam firmar novamente a legitimidade. Eles precisavam conferir tudo isso para que não houvesse nenhuma adulteração nessa legitimidade. E fazendo isso, houve uma separação genealógica. E essa separação genealógica tinha um propósito. Preservar a linhagem da qual viria o Messias. Isso é muito importante. Vamos para a frente. Nós, muitas vezes, ignoramos as questões genealógicas na Bíblia. Achamos chato, achamos que não edificam, mas elas têm uma mensagem e um valor histórico de uma aplicação e de verdades espirituais para nós. Está certo? Ponto central desta lição. A comunhão com Deus exige santidade. Vamos para o tópico de número 1. Observe bem. O tópico de número 1 diz o seguinte. Somente os judeus retornaram a Judá. Esdras capítulo 2 e o versículo 62 diz assim. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas assim. Por imundos foram excluídos do sacerdócio. Observe bem. Muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. E daqueles que foram, muitos deles casaram-se com mulheres estranhas. Mulheres babilônicas, mulheres gentias daquela terra. As mulheres que se juntaram com esses homens e homens também os judeus que casaram com mulheres de lá. Isso trouxe uma mistura muito grande e acabou sendo reprovada na triagem do retorno. Aproximadamente 652 pessoas foram reprovadas na primeira leva. Porque não se acharam os registros e observaram que não havia legitimidade, não havia autenticidade naquelas pessoas. Por causa das misturas. Eles precisavam preservar isto. Isto era importante. Israel, infelizmente, já havia sido condenado por Deus há muito tempo atrás, quando o próprio profeta Oséias escreve as palavras de Deus no capítulo 7, o versículo 8 e o 9, dizendo, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Isto é, Efraim é um bolo que foi assado apenas de um lado. Era um povo que se tornou com duas faces. E é interessante observar isso, que eu vou descobrir que a mistura, quando Deus diz, Efraim com os povos se mistura, eu entendo que a mistura faz perder a identidade, conforme 1 João 2, versículo 15. A mistura faz perder a utilidade, conforme Mateus 5, 13. A mistura faz perder a confiabilidade, conforme 2 Reis 4 e 9. A mistura faz perder a durabilidade, conforme 1 João 2, versículo 17. A mistura faz perder a qualidade. Esta foi a referência à igreja de Laodiceia 3. Apocalipse 3, em versículo 15 ao 16. Ela não se tornou nenhuma coisa nem outra. A mistura faz perder a autoridade. E eu percebo isso quando Deus diz, na sequência do versículo, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. E ele vai dizendo o seguinte, Os estrangeiros lhe roubaram as forças. Isto é, perde a autoridade. Não tem mais autenticidade. Movimentos que se dizem evangélicos, movimentos que se dizem cristãos, Estão promovendo festas juninas, Carnaval. Isto é totalmente contra os princípios bíblicos. E eu encerro já o primeiro tópico citando novamente o textuário para que fique bem gravado em sua mente. Por isso sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, E não toqueis em nada imundo, E eu vos receberei. Há uma exigência divina para ser recebido por Deus. O tópico de número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Isso já ficou evidente em outras lições. Nós já comentamos, inclusive, Quem eram os samaritanos? Como ouvimos nas lições anteriores, Era uma mistura de povos, De várias nações, na sua maioria, pagão. Depois do cativeiro assírio, Um sacerdote, por ordem do próprio rei assírio, Foi mandado, enviado para Israel, Para, enfim, ensinar o povo. Para ensinar o temor do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Houve uma mistura. Aprenderam o temor do Senhor, Mas não largaram o paganismo. Aprenderam o que deveriam respeitar a Deus, Porém, continuaram a fazer o que era errado. Isso expressa muito bem um tipo de gente Que ainda vive nos nossos dias. Querem praticar as coisas espirituais, Mas ao mesmo tempo estão querendo desfrutar Das coisas da carne. Conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 20, Nós podemos perceber que para tais pessoas, Serão impedidas de herdar o reino de Deus. Quem pratica tais coisas, Não herdarão o reino de Deus. O segundo subtópico, do tópico 2, Vai dizendo o seguinte, Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Aí a pergunta é, Por que não foi assim? Por que que eles não fizeram uma amizade? Sabe por quê? Porque havia um discernimento, Tanto em Zorobabel, Na reconstrução do templo, Quanto em Neemias, Anos depois, Na reconstrução dos muros. Eles negaram a ajuda oferecida pelos samaritanos. Por quê? Porque sabiam que Deus não aceitava E eles conheciam a procedência deste povo. Nós precisamos ter discernimento. Há quem se diz de Deus e não é, Vão acabar nos levando para longe de Deus. A Bíblia manda-nos afastar de, Pelo menos, três tipos de pessoas. Observe bem. Primeiro, Daqueles que não obedecem a palavra de Deus, Conforme Timóteo 6, versículo 3 e o 5, Destes afasta-te, diz o Senhor. A Bíblia manda afastar-se daqueles Que têm uma vida irregular. Paulo escreve, Na segunda carta aos Tessalonicenses, Capítulo 3, versículo 6, Desses que andam desordenadamente, Se afastar deles. Terceiro tipo de pessoa, Daqueles que causam divisões na igreja. Paulo escreve aos Romanos, Capítulo 16, o 17 e o 18, Versículo 17 e o 18, Esses causam divisões. Afasta-se deles. Terceiro subtópico diz o seguinte, Os samaritanos procuraram Aparentar-se com os judeus. E isso aconteceu, Alguns conseguiram fazer, Muitos conseguiram fazer Com que os judeus caíssem Nesta cilada, Nesta armadilha. Mas isso será tratado Lá na lição de número 12. Nós não vamos ficar Tocando nesse assunto, Porque é um assunto que ainda Vamos tratar mais na frente, Sobre o julgo desigual E o perigo disso, E os problemas que isso trarão. Então vamos falar do subtópico 4, Os samaritanos tornaram-se Inimigos dos judeus. Ora, Observe o seguinte, Tentaram se fazer de amigos, E suas atitudes provaram que não era. Tentaram ajudar, Mas suas atitudes mostraram Que não era esta a intenção. Foram rejeitados em todas as ocasiões. Logo, A bondade falsa expressada Nos samaritanos, A boa intenção disfarçada Nos samaritanos, Expressou a verdade que procedia deles. Eles eram povos inimigos já antes, Mas se fizeram de amigos, Foram rejeitados, Então se tornaram inimigos. Observem bem que coisa tremenda. Isto sempre foi assim. Os filisteus odiaram Davi e o povo de Deus. O mundo vai sempre odiar a igreja. Os fariseus odiaram a Jesus. O mundo vai odiar a igreja, Conforme João 15, versículo 18. O mundo vos odeia. Observe isso. Agora vamos para o tópico de número 3. Observe bem. Deus exige santidade de seu povo. Por que Deus exige santidade de seu povo? Observe comigo uma coisa. Em Gênesis, Deus escolhe a nação, Escolhe o povo na pessoa de Abraão. Em Êxodo, Seus descendentes estão presos, Estão sendo escravos no Egito. Deus os liberta de lá. 430 anos no Egito absorveram costumes, A idolatria do Egito, Todo aquele ocultismo que o Egito propagou, 430 anos. É muito tempo. Deus agora liberta seu povo E os coloca no deserto Para andar e servir ao Senhor. No livro de Levíticos, Mostra claramente Que Deus vai ensinar este povo A se separar do que é mau. A andar em santidade. É por isso que uma das palavras chaves de Levítico É santidade. E um dos versículos chaves Que está em Levíticos, Claramente a gente pode ver Versículo 26 do capítulo 20 Diz o seguinte, Porque eu sou o Senhor, Sede santo, Porque eu sou santo, Separai-vos dos povos E sede meus, Diz o Senhor. Olha que coisa tremenda isso. O povo de Deus Precisa ser separado do mal E andar em plena comunhão com Deus. É uma exigência divina. Em quatro ocasiões distintas, Israel precisou tomar atitudes Em relação à santificação. Pelo menos em quatro. No retorno do cativeiro, Que nós sabemos disso. Estamos tratando. Precisou se separar do mal. Precisou fazer triagem. Precisou fazer uma separação. Na segunda, Quando Josué Preparou o povo Para passar o Jordão, Ele olha para o povo E transmite uma mensagem de Deus ao povo. O que ele diz, O que ele diz? Santificai-vos, Porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Precisava de santificação para que o milagre acontecesse. A terceira ocasião foi quando o anjo do Senhor visita o acampamento de Israel. E ele fala com Josué e os que estão à volta. Tirai as sandálias dos pés. Isso é uma atitude de reverência e santidade. Porque o lugar onde você está é santo. E outra ocasião foi quando havia um pecado escondido. Porque Acã desobedece a Deus. E então, na quarta ocasião, Israel é derrotado por uma pequena cidade. Inimigo pequeno. Mas havia um atrapalho ali. Havia algo irregular ali. Então Deus chama e diz o seguinte para Josué. Levanta-te e santifica o povo. E diga ao povo, Santificai-vos para amanhã. Porque assim o Senhor, Deus de Israel, está ordenando. Anátima há no meio de ti. Isso é a maldição no meio de ti. Os teus inimigos não poderão suster-se se você se santificar. Isto é uma verdade. Deus quer operar no meio do seu povo. Mas exige santificação. Santificação. Não é outra coisa. Não basta nossos talentos. Não basta uma roupa bonita. Não basta palavras bonitas. Precisa de santificação. A nossa lição, ela contém quatro tópicos. E nós vamos então para o tópico de número quatro. Quando ele começa a fazer uma aplicação mais direta a nós, ele vai dizendo o seguinte, devemos manter uma vida separada do mal. Primeiro ponto desse tópico, um subtópico, os judeus se manteram separados dos samaritanos. Talvez nem todos concordaram. Talvez nem todos aceitaram. Mas a maioria aceitou. Caso os judeus tivessem mantido a sua ideia de manter-se unidos aos samaritanos, não teriam conseguido adorar a Deus de forma autêntica. Provavelmente se eles insistissem em manter-se casados, unidos, amigos dele, eles jamais conseguiriam vencer as tentações, vencer as oferendas que os samaritanos seriam com certeza envolvidos numa falsa adoração. Observe bem, não tem como manter-nos unidos àquilo que Deus não se agrada. Não dá para servir a Deus e o mundo. Não dá para adorar a Deus e ao mesmo tempo desfrutar das coisas do mundo. Observe bem o que diz a palavra de Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu não posso ser amigo de um sistema mundano e ser amigo de Deus. Essas coisas não combinam. Aí a lição diz que a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter-se fiel, separado. Entre eles, Azaf. Quem foi Azaf, pastor? Azaf foi músico na casa do Senhor. Era vidente, escreveu treze salmos. Era um homem que tinha, era de uma linhagem muito conhecida e nobre, porém, ele chega ao ponto de duvidar da bondade de Deus em relação a ele. Ele diz, Deus é bom para com Israel, quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram. Quase se escorregaram. Por quê? Porque ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, ele começa a olhar para a vida fácil deles e começa a fazer um paralelo com a sua. E aí ele começa a perceber que ele está em desvantagem, que ele não está valendo a pena e ele chega a dizer em vão purifiquei meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Olha o ponto que ele chega. E isso leva ele a adoecer, sente picada nos rins, ele fica embrutecido, isso é, muda o humor de Azaf, ele fica mal humorado até o dia que Deus pega ele pela mão. Leva no templo, abre uma visão esplêndida para Azaf e diz para ele, ei, dá uma olhada para o futuro. E Azaf cai na real e diz, ô Deus, eles hoje usam o colar como soberba, mas eles vão cair em lugares escorregadios, tu, porém, me receberás na glória. Azaf entende, chega a profetizar que os ímpios parecem desfrutar com suas corrupções, com suas maldades, com seus logros e todas as coisas que fazem, parece que estão acima de nós, mas nós somos portadores da vida eterna. Nós teremos o céu. Vale muito mais que isso. Vale muito mais que isso. Passe a entender isso. Talvez você esteja vivendo crise existencial, como o Azaf. Mas lembre-se de uma coisa, melhor é ter Deus do que viver uma vida sem Ele. Observe bem o que eu tenho para dizer. Malaquias foi um profeta que respondeu também à crise do povo. O povo está dizendo, ah, vale a pena? Será que vale a pena servir a Deus? Aí ele escreve dizendo o seguinte, há um memorial diante de Deus. Existe um memorial e neste memorial está registrado todas as coisas. E ele termina dizendo, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vale a pena, sim, servir a Deus. Vale a pena. O ponto 3, ou subtópico 3, diz o seguinte, devemos viver conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Paulo escreve aos romanos dizendo o seguinte, para que não, olha só, que não devemos nos colocar aos moldes do mundo para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos sair deste parâmetro. Ele escreve também aos textos aloniscenses dizendo o seguinte, porque esta é a vontade de Deus. Qual, pastor? Que viveis em santificação. Esta é a vontade de Deus. e eu concluo esta lição dizendo o seguinte, qual será o resultado de uma vida santificada? Qual será o resultado de quem serve a Deus fielmente? Será que vale a pena? Será que vale a pena renunciar? Vale a pena se separar? A resposta é sim, vale a pena. Primeiro, teremos vitórias sobre os ataques do inimigo. Segundo, teremos um crescimento espiritual. Terceiro, bênçãos materiais e espirituais teremos nesta vida. E quarto, para finalizar, ou pelo menos mais uma para colocar aqui diante de você, teremos uma eternidade com Deus. Nós teremos uma eternidade. Sabe o que é eternidade? A nossa vida aqui é um milímetro perto da eternidade que teremos para sempre com o Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Que possamos viver uma vida separada do que não agrada a Deus e viver para o Senhor. Deus abençoe você. Até a próxima lição, se assim Deus o permitir. Amém. Amém. Amém.